Mele e sede que manda a putaria Pei e sede que manda a putaria Paz novia, filz, filz menina Quaz novia, filz menina Quer baforar um lançar, porque me encontrou Quer fumar um do pão, porque me encontrou Baforou, sentou Pum, pum, trago uma mamada Baforou, sentou Pum, pum, trago uma mamada Baforou, sentou Pum, pum, trago uma mamada Baforou, sentou Pum, 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 pum airlines, coop, pum, pum, pum Dá um tapa, dois tapas, pelas gêmeas bosta Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa Fisca a buceta na pica quando senta de coxa A CIDADE NO BRASIL